O que é importante para você na hora de escolher um candidato a prefeito? Olha, é que ele... que ele compra as promessas, entendeu? Que é meio difícil. E quem que você votou nas eleições passadas? Nas eleições passadas eu votei no Alckmin, votei no Serra, na que eu votei. Aham. E este ano você pretende votar em quem? No Sali. Por quê? Ah, porque eu acho que ele é o candidato, acho que tem mais propostas novas para São Paulo e para mudar um pouco também, porque é uma pessoa que nunca entrou no governo, porque senão fica repetitivo. Serra, Alckmin, sabe? E toda aquela corda que nunca faz nada. Eu gosto do PSDB, sempre votei no PSDB na verdade, mas não vou votar. Por quê? Porque eu não acredito mais neles, principalmente os dos da Serra, né? Porque ele já foi prefeito, já desistiu, já foi governo, já desistiu. Aí ele... qual a confiabilidade que ele tem, que ele passa para a gente? Nenhuma. E aí você está pensando em fazer o que este ano? Anular, deixar em branco, já que eu não posso anular, deixar em branco. Para prefeito... bom, eu não votei no prefeito atual. Eu votei no outro candidato, que era do PT, se não me engano acho que é Mercadante. Aham. E para presidente, governador? Para presidente, nessa última eleição, para presidente eu votei na Dilma Rousseff, né? Votei nela nos dois turnos. Para governador, eu não lembro a quem votei, mas eu não votei no atual governador do Geraldo Alckmin. Você se considera petista? Olha, eu sou o PE, Partido de Educação, que eu sou votar para educação, para o terceiro setor, né? Que eu faço a minha aposta, terceiro setor, que é com ONGs, né? Então, para mim não importa o candidato. Eu acho que importam as ideias. Eu acho que o PT converge um pouco mais em alguns aspectos, mas às vezes dá uma degringolada. Mas teve uma eleição para presidente, acho que foi a segunda do Lula, eu votei no Cristóvão Buarque no primeiro turno. Aí no segundo é que eu fui de PT. O que te faria votar ou escolher um candidato ao prefeito? Tá difícil, na verdade é, tá difícil. Nenhuma coisa, nada. Na verdade eu vou votar por obrigação. Nas eleições passadas você votou em quem para prefeito? Cassab. Cassab? E gostou da gestão? Mais ou menos. Menos mal, menos ruim que outro partido aí que eu sou contra completamente. O PT? Exato. Por quê? Não gosto. É puro princípio, não sei, não gosto. Identificação? Talvez falta de. E você se considera mais tucano assim? Olha, eu odeio o radicalismo. Eu odeio o sindicato que é radical que não deixa trabalhar quem quer quando quer fazer uma greve. Só que nesse ponto eu me contradiz e sou radical. Eu sou anti-PT. Eu votei no... no caso foi no Cassab, né? Gostou? Ajudou muito, eu acho. E pra presidente? Pra presidente eu votei no Serra. Serra? Serra um pouco tucano assim? Assim, eu acho que... Eu não sou nem tucano, nem PT no caso. Eu acho que eu voto assim pra... Na minha opinião tem um pouco mais de estrutura mesmo. Assim, não é todo político que tem toda estrutura, mas... Em muitos malhos melhor. Esse ano você já pensou em alguém? Ainda não tenho ninguém pra votar.